É um sorriso dela Porque eu já tô gamado nela E não tem choro e não tem vela Porque eu vou ficar com ela Entre os apaixonados hoje eu sou mais um O som dos nossos corações batendo é tão comum Coração aqui dentro fazendo tutu Entre os apaixonados hoje eu sou mais um O som dos nossos corações batendo é tão comum Coração aqui dentro fazendo tutu Porque eu vou ficar com ela Eu vou ficar com ela Eu vou mesmo é ficar com ela Eu vou ficar com ela Não me diga que não Porque eu já tô gamado nela E não tem choro e não tem vela Porque eu vou ficar com ela Entre os apaixonados hoje eu sou mais um O som dos nossos corações batendo é tão comum O som dos nossos corações batendo é tão comum Coração aqui dentro fazendo tutu Tu-tu-tu-tu-tu-tu Porque eu vou ficar com ela Eu vou ficar com ela Eu vou mesmo é ficar com ela Eu vou 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 ficar com ela